Olá, bem-vindo a mais um Kiss Biblical Kids. Vamos ver o que você aprendeu com a Bíblia sobre o livro de Gênesis. Vou te dar 10 segundos para responder cada pergunta, ok? Vamos lá? Pergunta número 1. Na criação do mundo, o que Deus criou no quarto dia? Letra A. As criaturas aquáticas. Letra B. O sol e a lua e as estrelinhas. Letra C. A terra e as plantas. 10 segundos. A resposta correta é letra B. O sol, a lua e as estrelinhas. Número 2. Deus criou Adão a partir de qual material? Letra A. Do pó da terra. Letra B. Folhas de árvore. Ou letra C. Peles de animais. Tempo. Deus criou Adão do pó da terra. Letra A. Vamos para a número 3. Onde foi a primeira morada de Adão e Eva? Letra A. Uma caverna? Letra B. Uma casa? Letra C. Um jardim. 10 segundos. A resposta é um jardim. Letra C. Número 4. Qual sinal Noé viu no céu após sair da arca? Letra A. Um arco-íris. Letra B. Uma eclipse. Letra C. Um relâmpago. 10 segundos na tela. A resposta correta é letra A. Um arco-íris. Número 5. O que Jacó usou como travesseiro em uma determinada ocasião? Letra A. Folhas de árvore. Letra B. Um tronco. Ou letra C. Uma pedra. Tempo. A resposta correta é letra C. Uma pedra. Vamos para o número 6. Quantos anos José tinha quando foi vendido por seus irmãos? Letra A. 17 anos. Letra B. 25 anos. Ou letra C. 30 anos. 10 segundos. A resposta é letra A. A resposta é letra A. Letra A. 17 anos. Número 7. Quem foi transformada em uma estátua de sal? Letra A. A esposa de Ló. Letra B. A esposa de Jó. Ou letra C. A sobrinha de Moisés. Tempo. Se você falou letra A, a esposa de Ló, você acertou. Quem sou eu? Descubra o personagem bíblico. As pistas são. Número 1. Sou o filho prometido por Deus a Abraão. Sou um dos três patriarcas israelitas. Fui o pai de Esaú e Jacó. Quem sou eu? A resposta é Isaac. Número 9. Sou pastor de ovelhas. Sou irmão de Caim e Sete. Fui o primeiro ser humano a morrer. Quem sou eu? Quem sou eu? A resposta é Abel. Número 10. Fui o primogênito. Também fui um grande caçador. Troquei a minha bênção por um prato de comida. Quem sou eu? Quem sou eu? A resposta é Esaú. Número 11. Quem ofereceu o fruto proibido a Eva foi um papagaio. Verdadeiro ou falso? É falso. Quem ofereceu foi uma serpente. Número 12. Jacó gostava muito de José e lhe deu de presente um sapato. Verdadeiro ou falso? É falso. José ganhou uma túnica. Número 13. Durante o dilúvio, a chuva durou 40 dias e 40 noites. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Durou 40 dias e 40 noites. O que é o que é? Tem 60 côvados de altura e 6 de largura. A Arca de Noé O que é o que é? Vivi muito. Vivi bem. Meu nome é... Matos Além O que é o que é? Criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo descansou. A resposta é Deus. E aí, quantas você acertou hoje? Se você chegou até aqui, você está de parabéns. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva agora para não perder as nossas próximas brincadeiras. Obrigada por assistir e até a próxima!